Nesse vídeo eu vou ensinar como instalar uma ponta de Flau de Rose Vão precisar de algumas coisas Aqui tem um estojo de chave Allen Que parece uma chave de fenda ou felips Aqui um jogo de chave Allen Do jeito tradicional Aí vai dar preferência de cada um Graxa para colocar o pivô Aqui é a própria ponte usada Mas eu vou explicar só a parte da instalação mesmo Então Aqui os pivô já coloquei graxa Aí colocando na parte da base aqui Onde vai ficar a ponte Vem que uma dessas chave Allen Essa ou essa daqui Vai girando até a parte chegar na base Dessa forma Não precisa apertar muito na hora que chegar na base Para ficar assim Para saber na hora que for regular a altura Fica bem livre Ficando assim Aí Colocamos a ponte Flau de Rose Sobre a base Onde tem a parte do pivô Tem um corte que encaixa essa parte aqui da ponte Ficando assim Alinhado E com um pregador Uma madeirinha Coloque Sobre atrás dessa parte aqui Onde fica A parte Da ponte Flau de Rose Para manter a altura e ficar fácil A montagem Pode ver Pode ver que ele fica bem rente a madeira Aqui segurando a ponte com uma das mãos Aqui tem a mola para segurar a ponte Eu coloco aqui no meio Da parte do trem Ficando assim Para ela ficar fixa Pode ver que eu soltei as duas mãos Ficou firme E vai colocando as demais molas Ficando assim Ficando dessa forma E depois Viramos Para ver que ficou Do mesmo jeito Certo? Aqui com a chave Allen Essa daqui é a outra que eu usei Para descer o pivô Vou soltar essa parte Da ponte Flau de Rose Para Ele vai ali para trás E tem um bloquinho Que trava as cordas Fazendo dessa forma assim Até encaixar A corda E depois No sentido Horário Travar ela novamente No sentido anti-horário Assim ele solta E assim trava Apertando Ficando bem firme É só esticar Até colocar na tarraxa Aqui na tarraxa Normalmente Eu corto Três dedos A corda Para quando eu chegar aqui Ficar Nessa parte assim Fica melhor até Para enrolar a corda Para ele não desafinar Pode fazer isso até Na terceira Quarta corda Nas demais Nas últimas Sempre dá Duas voltas Por dentro Que compensa mais Como que as cordas Mais finas né Aí Faz ele dessa forma Mas As primeiras As primeiras cordas Gormisona Alayahe Pode fazer três dedos Sem problema Aqui colocado já as cordas Vou colocar o Nutlook Que é Que é a trava Daqui Do nut Então Tem uma posição certa Para colocar Você pode ver Que tem até uma marquinha Onde fica As cordas Eu já achei que as cordas Faltando só afinar É claro Só posicionando Aqui o Nutlook Certinho Ficando Dessa forma Vai deixar frouxo Não precisa apertar Agora que vão afinar As cordas primeiramente Aqui as cordas já estão Esticadas Posicionadas certinho Colocadas Nesta racha Eu tenho um tablet aqui Ou senão pode ser um celular também Usando um Afinador cromático E afinando a corda Quer ver? Dessa forma Ela está em R sostenido Vamos Chegar até o Mi Certo? Aí chegou no verde Assim É só fazendo as demais cordas Até pegar toda a afinação Se precisar regular Essa parte da ponte Se ela estiver reta ainda Porque aqui está reta Por causa do Pregador Ou uma madeirinha Que você estiver usando Se caso você tirar Essa madeirinha Ela estiver muito baixa A partir de quando Afinar todas as cordas Aí vai ter que vir Regular essa parte de trás Aqui Do tremor Certo? Provavelmente eu vou fazer um vídeo Explicando sobre isso Bem Simplificado Então Espero ter gostado desse vídeo Então Um forte abraço Manda um like E se inscreva no canal Tchau tchau Até mais